beleza beleza galera aqui quem tá falando é rodrigo marcelino pelego box projetos 3d a gente fala aqui de agronômica santa catarina região sul do nosso brasil vamos lá então para mais um projetinho pelego box mais um problema resolvido mais uma solução acústica dessa vez para o nosso clientaço aí nosso amigo hélio já é o quinto projeto aí que o hélio compra agora com a gente o hélio é um instalador de som aí fabrica as caixas acústicas dele e ele tá evoluindo aí subindo o padrão de qualidade das caixas dele tá ele fechou uma parceria aí com a gente tá fazendo os projetos com nós e é entregando aí para o cliente dele mais qualidade mais eficiência ou seja é um produto de excelência né um produto com é alto padrão tá e isso aí é o que eu recomendo aí para quem fabrica caixas acústicas quem é instalador de som que não tem o conhecimento do software não tem aí talvez o know-how que a gente tem de 23 anos e talvez não tenha experiência no software talvez não tenha condições de comprar um software então a gente tá aqui para ajudar todo mundo tá a gente aqui para ajudar o instalador de som fabricante de caixas acústicas a gente tá aqui para ajudar o competidor e também para ajudar aquele cliente que quer ele mesmo fabricar a caixa tá eu tive muitos casos aí do cliente pegar comprar o material e ele mesmo produzir a caixa dele tá tá ok tem pessoas que não quer tá tem pessoas que querem comprar pronta é justo o cara não quer passar essa dor esse trabalho essa sujeira toda comprar material sobrar material então o pessoal compra pronta e tem aquele que é mão na massa que quer fazer porque sente prazer tem vontade e aí a gente tá aqui para ajudar ou seja a gente que vende um projeto personalizado do zero tudo aqui é feito do zero quando o cliente compra a gente manda um um link é nesse link tem um questionário digital é só apertar lá no celular mesmo e digitando aí marca o modelo do alto-falante é espessura do material que vai ser feita a caixa qual é o modelo de caixa que ele quer qual é as três medidas livres tá as medidas que a gente pede é as medidas livres porque tem gente que quer fazer loucura aí que eu botar a caixa dentro de um carro e às vezes não tem espaço e aí acha que a gente vai fazer uma mágica se pegar diminuir a caixa fazer ela ficar boa não isso não acontece tá galera tem que tomar muito cuidado volta e meia vem cliente aí querendo mágica mágica eu já falei eu não faço se for fazer uma caixa dentro de um carro aí que vai ficar pequena espremida eu acho que não vale a pena nem gastar com projeto porque não vai ter resultado tá então o primeiro princípio de uma caixa de som é ter espaço ou na altura ou na largura a profundidade é interessante sim mas o mais importante ainda é a altura e largura porque a gente precisa abrir os dutos nesse caso aqui ó o hélio vai utilizar dois alto-falante de 15 da eros é o modelo e 15 sds 2.7k 4 ohms e ele vai liberar aí 2.500 em cima de cada um então a gente fez um ajuste no duto ele escolheu uma caixa de ataque tá ele queria uma estocada forte e uma pancada forte né criou alto-falante frontal e vai utilizar o mdf de 15 então ele escolheu a caixa aí com rampas e reforços estruturais tá ok então vamos lá bora para o projeto que quiser um projeto comprar um projeto com a gente aqui embaixo tem o telefone aí no rodapé tem o link que cai no nosso whatsapp tem o link para o instagram tem o link que leva para o mercado livre tem o link que leva para o nosso site para conhecer aí todos os nossos produtos são mais de 183 projetos que a gente já fez nesse um ano tá também quero agradecer os mais de 1120 inscritos que a gente tem quero agradecer aos quase 300 clientes que a gente já conquistou nesse um ano aí tá muito obrigado gratidão a todos e aqui vamos embora tamo aí então vamos lá ele foi um partido princípio que tu já cortou todas as peças o pdf aí deu 12 páginas coloridas cada uma especificando uma peça cada detalhe então tu corta todas as peças risca elas né faz marcações nelas ó tipo essas aqui são as laterais então é a página 3 tá então é página 3 laterais aqui tu tu sabe que é a parte de baixo aqui é o reforço estrutural tá lá na lá no pdf tu consegue identificar daí tu faz uma marcação Zinho aqui ó tá ou põe a medida aqui e aqui também já vai te ajudar resumindo conversa com a peça eu sempre dizia para o meu funcionário né quando eu fabricava a caixa de acústico tem esse conversar com a peça primeiro tu lê o pdf analisa mentaliza foca corta o produto as peças aí tu vai conversar com as peças que que essa aqui lateral parte inferior lateral lateral tá e aí eu recomendo fazer essas marcações ó dentro e fora fora é o guia dos teus parafusos dentro é o guia das peças tá então bora primeira peça vai colocar é a parte inferior a parte inferior tem as marcações lá das rampa quebra canto e do reforço estrutural então eu vou tirar ela aqui para tu ver ó aqui tá todas as marcações vai passar cola branca ó vai passar colinha branca e vai colocar no lugar tu ajusta sempre pela frente tá atrás não importa muito porque ninguém vai ver agora aqui na frente tem que ficar a filé zero aqui esquadreja esquadreja aqui do lado e agora vem aqui faz uns furinhos cabroca 3mm a cada 45 dedos e mete um parafuso philips 3,5 por 40 e da marca scissor de preferência que é uma marca boa que não quebra arrocha bem o parafuso para dentro para depois tu lixar e passar uma massinha eu não sei se essa caixa vai ser pintada ou vai ser forrada tá então tu enterra bem o parafuso para depois passar uma massinha e dar acabamento se for pintar se não for pintar não tem necessidade que o curvinho passa por cima o carpe passa por cima e ninguém vê tá então beleza vamos lá para a próxima é a parte superior tem que usar as mesmas marcações que tá aqui nessa peça pode ver lá que eu fiz ó eu recomendo fazer dentro e fora né passa cola branca põe todos os parafusos e vambora aqui tá a frente do alto-falante tá frente do alto-falante olha como é que eu faço eu quando fazia caixa fazer isso aqui tá galera parece difícil para alguns sim mas para mim era muito mais prático tá então eu cortava um retângulo é passava a cola branca lá e colocava no lugar e agora que eu começava a fazer os cortes ca-tico-tico tá ou seja e ali fazer esses triângulos a gente faz um furinho vai ca-tico-tico dá ré volta vai ca-tico-tico dá ré volta fica bem quadradinho tá aqui ó tem que colocar tem que tomar muito cuidado até ele na hora de botar esses parafusos aqui do lado tá tem que fazer um furinho antes que a broca e dá uma escariada com a ponta da parafusadeira que que é isso vai gastar fazer uma covinha né um buraquinho onde a cabeça do parafuso vai entrar e não vai explodir essa peça não vai estourar ela estufar ela tá aqui pode vai pode ver que vai entrar bem na cepa tá tem um milímetro sobrando aqui só porque isso porque eu eu precisava de área de duto tu me deu uma me deu as três medidas a caixa foi o cliente que me deu então eu fiz o aproveitamento máximo que do duto como ele queria pancadão então eu levei o duto até o limite do limite do alto-falante já pode ver que tem uma querelinha só aqui tá isso aí tem que tomar cuidado na hora de fazer o desenho desenho como é que eu fazia eu pegava colocava aqui nos cantos aqui né fazia uma cruz beleza que vai dar um ponto de referência responde referência vai botar um o transferidor ali o compasco nunca sei qual o nome dos dois e vai fazer esse círculo aqui depois que fez o círculo já era só fazer o corte beleza nessa tampa aqui tem que passar cola branca não esquece então vamos lá agora vem os dutos os dutos de uns dutos curto tá não se preocupa tá tudo dentro do projeto para ficar top não se apega aos detalhes se apega o resultado tá aqui ó eu recomendo sempre fazer aquele talento né que eu sempre digo aí nos vídeos dá essa gastadinha aqui na parte interna do do duto que aí ele fica bem redondo aqui onde está o mouse tá vendo isso aí é é só passar uma fresa que isso aqui fica redondinho mas só nas partes de dentro vem aqui então parafusa todos eles passa cola branca e já era vamos pra próxima que é o reforço estrutural reforço estrutural é eu vou tirar essa aqui e vou tirar essa daqui para vocês verem tá então essa aqui é a letra a porque porque letra é a primeira né então vai colocar no lugar beleza depois vem a letra b ou pode montar fora esse aqui e levar tudo junto ok aí aqui dentro também né recomendo sempre fazer essa esse talento aqui ó ó vou fazer só em uma peça mas eu recomendo fazer em todas tá o que que é isso vai tirar os cantos vivos aí da peça ó vai deixar redondinho tá vendo aqui na frente ó vai ficar uma queria linha aqui talvez o outro fonte não pega talvez ele pegue se pegar só vai ali dar uma tiradinha que tico tico e já era porque isso porque se eu fizesse menos do que isso aqui ó tem quatro centímetros se eu fizer com três fica frágil fica fica fino não faz muito sentido tá então eu deixo esse cucuruco aqui o cara vai ali com um na hora de testar tira ou depois que cortar já dá uma tiradinha mas aqui dificilmente vai pegar outro folante aí tá eu sei por experiência própria beleza agora pode passar aquela colinha com farelo dentro faz o farelinho aí né mistura bem com cola branca no pote pega um pincel e vai espalhando aqui por dentro vai espalhando aí dentro onde tiver emenda vai espalhando tá bem capricho bastante capricho agora vem as rampas quebra canto tá rampinha quebra canto vai botar aqui 45 graus bota todos os parafusos enche aqui dentro de colinha com farelo para vedar bem porque isso aqui desconta o volume da caixa tá cada pecinha que tá aqui dentro a gente tem que descontar esses quatro dutos tem que descontar esses dois reforços tem que descontar essas quatro rampas que tem que descontar tá e o outro falante que vai virado para dentro então a gente tem que descontar também então por isso que lá no nosso pdf vai ter um um volume bruto e um volume líquido que é o vb e é o que sobra o alto-falante sozinho de mano tá e tudo isso é calculado no nosso projeto beleza então agora vem a tampa traseira não esquece aqui de passar todos os parafusos aqui vai ter bastante parafuso que tem um monte de reforço estrutural tem rampa quebra canto né ajusta ela pela parte de cima e vem colocando aí todos os parafusinho tá agora entra aqui dentro mais cola com farelo bastante colinho com farelo derrama muita cola com farelo aí nessas emendas nessas fresta deixa ela bem vedada tá beleza na hora de botar o alto-falante eu sempre recomendo botar essa fita EVA eu não sei se a galera tá comprando mas é uma dica aí que vale ouro mas tem gente que não usa tá então vai aí do critério de cada um eu sou perfeccionista caprichoso então eu uso esse detalhe aí quando eu fazia meus minhas instalações eu usava tinha rolos de fita EVA então eu só pegava botava atrás do alto-falante aqui pronto tira a chance de de ter sopro aí de vazamento e aqui atrás a mesma coisa quando tu passar o fio passa aí um silicone um vedacalha ou uma massinha de calafetar no fio aí ao redor que aí não tem briga de ficar aquele barulho chato de sopro tá o ar tem que ser só nos quatro dutos aqui eu sempre digo caixa de som é que nem caixa d'água não pode ter vazamento tá tem que ser fazer só nos dutos que saiu o grave tá beleza então é isso aí galera quem quiser comprar um projeto com a gente vamos lá então esse é o nosso site www.pelegobox.com.br tem esse botão verde piscando aqui bem grande é só clicar nele clicar no nosso WhatsApp a gente já faz um orçamento tira dúvida tá eu vou até um ponto tá galera tem gente que fica aí fazendo um milhão de perguntas e eu digo para o cara beleza bicho aqui para frente é depois do PIX porque senão a gente perde muito muito tempo com o cliente às vezes o cara não vai fechar negócio já sei se é normal mas eu tô ali alimentando 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 então chega uma hora que eu digo ó beleza aqui eu já passei um monte de informação agora eu aguardo o PIX aí para a gente continuar conversando tá bom então aqui ó é o nosso projeto aqui tem o laudo completo do best box onde a gente cuida da velocidade do ar funcionamento do cone aqui é onde a gente mostra o pico da caixa tá também a gente mostra aí a sintonia que para nós não faz sentido tá o corte HPF que é o mais importante de todos é onde o outro falante começa a tocar tá tem uma sugestão do corte LPF é uma sugestão já diz aqui sugestão isso aqui não tem regra o cliente vai cortar onde ele acha necessário o pico né quantos db que tá dando então se a caixa tem 3db de ganho tu não precisa ir lá botar mais pico no amplificador no processador no crossover no bass boost a caixa já tem ganho tá aonde é essa frequência de pico que também tá aqui tá aqui né mas para quem não sabe ler o gráfico que a gente põe aqui os dados tá a potência né que a gente é que o cliente declarou que ia utilizar e a marca modelo do alto-falante tá aí aqui atrás as recomendações a fita EVA parafuso scissor as cola branca aí que são cola de rejunte de madeira e aqui os parafusos aí com porca garra tá é bem fácil entrar no nosso site que tá pelo computador é bem mais fácil tá pelo celular já é mais complicado aqui na esquerda aqui em projetos personalizados aqui na esquerda tem um menu caixa canhão caixa esponja bob esponja capelinha competição cornetada dg fullbox learning low bass miniscool pancadão paredão profissional slim t-15 t-12 t-18 t-21 t-s2 xbox towner box então tem 183 sugestões de projetos aí que a gente pode fazer para o nosso cliente tá bom então é isso aí galera obrigado hélio mais uma vez aí pela confiança pela preferência quem quiser comprar um projeto então com a gente é só chamar o whatsapp aí a gente passa a chave pics depois o questionário depois do questionário o resumo ao uma imagem com rascunho de papel e caneta bem simples para aprovação depois de aprovado a gente manda um vídeo valeu um forte abraço